Na noite de hoje a gente está em Porto Alegre para o lançamento do livro aqui no Rio Grande do Sul que tem um significado muito especial para mim por questões pessoais, mas também por questões profissionais. A PUC Rio Grande do Sul faz parte da trajetória até da escrita desse livro e de muitos assuntos que são pesquisados e são preparados para as aulas de pós-graduação da PUC, estão também refletidos na obra. Então é uma noite especial para abraçar os alunos da PUC, para abraçar os meus amigos do Rio Grande do Sul e para apresentar oficialmente o livro Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade. Legenda Adriana Zanotto